Eu vim hoje pra fazer um tutorial aqui pra gente, um tutorial pra gente ajudar um pouquinho aí Pra gente ajudar vocês, por favor gente se inscreve e dá like E não esquece do sininho, brabo dos deuses Tá, mas hoje a gente vai ensinar como abaixar o que vocês foram pedindo aí nos comentários Depois a gente vai, a gente vai depois botar, se você quiser, tipo, abaixar o diário eu já tenho, mas eu não sei porquê, não tô conseguindo jogar diário A gente vai aqui no diário, a gente vai aqui no diário, trilha, ó Depois a gente vai fazer um tutorial, mas não vai dar pra eu fazer tutorial de diário Porque eu não sei fazer tutorial, não vou baixar diário A gente vai jogar um pouquinho, que vocês vão pedir Jogo não tô complicado, tá Aí eu mando, quer dizer, eu faço um vídeo falando, mas hoje a gente vai jogar Aí já vai pro Roblox, né E gente, nessa sexta, vou comprar Roblox Eu não sei que no meu canal vai ter sorteio, tá Aí ser tipo sorteio de corrida Vai poder ser tipo sorteio de corrida e jogo de corrida Quem for conseguir chegar mais longe Ou quem for conseguir chegar no final Vai antes de seguir esse negócio Tá Mas hoje a gente vai jogar Brookhaven Nossa, tanto tempo que eu não gravo até uma semana Tá E vocês vão se quiserem Não, quer dizer, pedir amizade Só fala aí, tá Quer dizer, pedir amizade Eu vou mostrar a Monique, não tem porquê, mas Pode pedir E vocês vão ser o último Deixa eu esperar E vocês vão se quiserem Não vai ser mais assim, tá Mas vai ter esse negócio do gatinho Que é meu gato, né É igualzinho o meu gato E essa é a minha skin do Brookhaven Agora eu vou mostrar meu link Aqui Dfga 2014 2014 E que você Fui aparecer En佐 2014 2014 Não Deve ir já Desde lá em 2014 For aparecer A roupa Tem que virar 2014 É eu, tá Tá Mas hoje vamos jogar Vocês viram que chegaram esse novo apartamento Né Eu já sabia só porque eu parei no canal mesmo a gente vai botar um novo apartamento aqui só pra mostrarem depois em outros vídeos se vocês quiserem a gente pode fazer um monte de coisa é tipo só só me pede amizade e que eu vou estar jogando e travar no jogo e falar no chat aí a gente vai eu vou tirar alguns amigos pra aparecer o que você pediu eu vou tirar alguns amigos e vou aceitar e também não sei como eu vou saber ou não pra sim se é tipo se vocês conseguirem trocar o nick bota o nick vai ser bota tipo um dois dois no final dois 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 no final arroba qualquer coisa aí pronto tá agora sem enrolação vamos jogar né tá menina aqui querendo entrar entra logo tá bom né na lei entrou tá nessa casa aqui quase todo mundo já conhece muito legal morar aqui ó dá pra ver isso aqui não tem mais aquele tipo esconderijo isso aqui deve ser vamos tentar procurar meus esconderijos mas para fazer isso ele tem que esconderijo eu tenho que achar um esconderijo que essa menina não pode me seguir tá eu não sei o que eu faço corre já sei o que fazer aqui ó ficar em pequeno pequenininho aí eu vou lá teleportar para o meu apartamento mas como que eu vou teleportar ah já sei eu vou teleportar para o meu apartamento aqui ó pronto avi boa aqui não boa tá Agora pelo menos a gente vai saber O que é o esconderijo Parece que essa casa não tem tanto esconderijo Aqui, olha isso aqui Acabei de encontrar uma coisa Acho que eu acabei de encontrar uma coisa Você tem que ficar pequeno Pra entrar aqui, tá? Quer dizer, o adulto trava Acho que tem como entrar aqui E só pra falar aqui Uma última coisa Esse vídeo pode ser meu último vídeo Caraca Caraca, é melhor ficar pequeno aqui Ai, tipo, vocês entram aqui E tipo, apaga os luzes Bom, apaga a luz Tá, vamos ver o que tem Tipo, um negócio aqui Ah, agora eu preciso abrir Vamos abrir, né? Tem algum negócio aqui Vai ter que ficar pra onde? Olha que top a varinha da minha casa Espera Que top tem até essa daqui Ah, eu vou abrir outro apartamento Agora pode invadir minha casa Tá, vamos ver se dá pra entrar Olha Tá, vamos ver se dá pra entrar Tá bem Tá Eita Pera aqui Tá, vamos fechar a porta E vamos botar aqui pra fazer esconderijo Tá, eu não consigo Dar um parkour aqui Então A gente vai Botar uma escada Será que dá? Dá Acho que dá Não, acho que eu já sei onde a gente bota Pra botar aqui Dá É tipo aqui, então eu não vou subir aqui Tá, mas eu quero saber O que Tem aqui no Brookhaven Algumas coisas Então nem sei o que tá tão longo Pra vocês, não é? E tá tão longo, mas ó Eu não sei o que dá pra subir nos portes Postes Acabei de encontrar um negócio aqui Oxe Caraca, velho Tá viajando isso não Ah, já sei Eu acho que eu acho que aqui tá uma coisa Então Vejam o vídeo completo Ou se não Vejam esse vídeo E depois vejam o outro Que esse vídeo fosse muito Pensativo Na hora que eu for chegar aqui Eu não sei o que trocam Por favor Saiam esse vídeo E se inscreve E dão like Tá, agora vamos lá Cadê o negócio que eu quero Não é aqui não Aqui ó Parece que não dá Mas eu acho que tem fome É claro Parece que não dá Pera Será Ah, não é aqui Não dá Tá, mas vamos explorar o Brookhaven Será Que tem alguma coisa Ou a gente vai descobrir O que tem ali em cima Aqui bem em cima Onde que eu tô mostrando Esse negócio aqui ó Esse negócio Brancão A gente vai tentar Aqui Subir Esse negócio A gente vai botar Um negócio ali Será que é como subir Isso É por aí Aí aqui Essa é a fabricada Que criança Consegui Por lá Também né Ó Agora consigo Pronto Agora Você já pode crescer Se eu quiser Pronto Não tem nenhum esconderijo Para o que parece Ó Não tem nada Mas será Oxi Oxi Ah não Eu já sabia disso Tá Mas eu spawno Um negócio Eu tipo Eu postei Pra cá Tá Tem até uma piscina Tá E também Só pra falar Eu jogo Construo um barco Eles também Podem pedir Eu jogo Isso Eu jogo No Roblox O que eu botei No meu Meu cidade Eu vou botar 35 Pronto E só pra falar Já podia ser Prêmio Do Brookhaven Faz tempo Porque Eu tipo Só pra falar Eu tipo Eu comprei Outras coisas Que eu gosto Muito Tipo Gastando dinossauro Google Mobile Fazendo coisas De negócio E também Eu sei Um outro Book Tá Mas você precisa De um amiguinho Pra fazer Mas depois De eu chamar Um amiguinho Aqui E vou Tipo Mostrar Eu vou Falar com ele Aí vai Aí vai ver Outro negócio Vocês já devem Saber Se tem que ficar Piquinho Mais Eu não sei Que é esse O lugar Certo Que a gente Vai Entrar É Esse Eu acho Que vocês já Devem Saber Disse Mas eu acho Que nessa Coisa Eu vou Mostrar Eu não sei Que vocês Sabem Eu não sei Nem Nada Quase Porque Eu sei Muita De coisa Mas Eu A mesmo Tempo Não sei Tá Mas Que boideira É Essa Que eu Tô Falando Eu Sei Que A Muita Que Você É Pra ser Melhor Pra Você Eu vou Botar Assim Essa Uma Assume De Andar Mestre Com Esses Bonecos Tá Olha aqui Que vocês Não sabiam Que o Brookhaven É grama Praticamente E não tem como Subir aqui Praticamente Mas que você Como eu sou seu amigo Vou te mostrar Ó Só Boa Né Agora O negócio Como sempre E aqui ó Só pra falar Vocês afudam E a gente Tem que Tentar Cair Ali Embaixo Pra Fazer O Bug Ó A Beleza Vocês Tem que ser Procureiro No jogo Também Né A gente Já vai Fazer Um corte Pra A gente Pra Vocês Não Ficarem Bravos Não Tá Vou Dar um Corte E Já Vai Lá Ah Também Eu Não Vou Fazer Um Negócio Eu Vou Fazer Um Tutorial Tá De Como Abaixar Mode No Minecraft Você Está Deu Pra Baixar Você Vai Escrever Mode Faz Minecraft É O Primeiro Que Mais Tem Que Ser Que Eu Vou Mostrar Adam For Minecraft Tá Aí Você Põe A Instalado Abrir Tá Aí Vocês Podem Ir Depois Que Viver O Vídeo E Dá Like Se Inscrever No Canal Ativar As Notificações Aí Vocês Vão Lá E Prefer E Eu Também Aqui Abaixei Mode Dinossauro No Jurássica Jurássica Depois Eu Mostro Escrever Jurássica World E Pra Falar Eu Fiz Um Drag Do Jurássica World Domínio Será que É Jurássica World Por Acaso Agora Eu acho Que Tá Errado Work Não World As World Aqui Tá Errado World Eu Acho Que Não Tem Como Mais Fazer Isso Já Mostrei Né É Isso De Tanta Coisa E Também Só Pra Falar Que Vocês Querem Ter Se Ultimamente Eu I Um Realista Pra Caramba É Tão Legal De Jogar Você Tem Que Fazer Isso Ó Como É Joga Realista A Gente Depois Vão Mistrar Como Realista Né Deixa Eu Vou Inca Pequim São Pra Vê Ó Esse Lado De Leão É Tipo Animado Mas Só É Leão Por Tão Comecei A Sabada Animais A Sem Minha Problema Ó A Gente Não Vai Tocar Ninguém Porque A Gente Aqui Ó Quem Só Assusta Esses Que Tavam Morrendo De Sede Aí Põe Mais Água Não Encaixando Aqui A água Embaixo Ó Hum Eu Já Cansei Né Deixa Eu Ficar Só Má Preso Tá Tudo Correndo Ó Já Acabou Estamina Bora Consegui Pegar Consegui Pegar Que Isso Ai 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 Boa 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 o que é que tem um bicho aqui no lado, eu tenho mais as cobras, eu deixei uma cobra aqui em cima, uma cobra aí no meio, caraca, vai ser uma cobra, acho que caçaram uma cobra, tá, mas eu não entendo aqui, aqui, jump, ah, caraca, tá ruim, o nome desse bolo é um jogo legalzinho, tá, e é pra celular, depois eu mostro como jogar ele, você tem que ir lá no apertório e escrever Ultimate.com.br, aí ele vai aparecer, porque esse jogo no celular é pago, e eu só estou no celular, então você tem que ir no apertório, que é tudo grátis, tá, tá, não vem aqui, e aqui, não sei, vamos para esse cara aqui, o jogo não, eu tô muito usando, eu tô indo! Tem que ir lá no ent anno, senhor, aí em um jogo, eu tô ruim, eu só voudo, você tá tudo grátis, eu não meズou! Eu já sei que no meu jogo tem água! O Raul só apareceu no meu lado Posso nem beber água, né, Raul só E você aparece no meu lado Aqui tem muitos animais Animais, eu acho que vão ficar perto da água Pode vir um crocodilo aqui no canal Tem até um pássaro, tem que pegar aí Isso, ó Deixa eu ver, tem um monte de pedaço aí Esse é o excepcional Se eu pegar Vamos lá Aqui, ó Tá, agora eu vou ficar aqui Tá, agora eu vou ficar aqui Tá, agora eu vou ficar aqui Ok, graças a Deus Vou pegar aqui, ó Ah, não sai pra saca aqui Esse aqui eu acho que é pra adivinhar Não, não sei Tá, tô bem machucado Porque a sacação Ah, isso aqui é pra sentar Vou botar o que é pra sentar É, ó Honestly eu vou tirar antoja Ah, não sei meите Já tá. Olha a Seu isso A gente foi brincando o ano normal O ano geral que é o ano normal Como é o ano normal Esse é praticamente o Simba Mas esse não é o normal A gente foi para o começo do jogo Sai aqui Por um bicho inicial Rino Vamos ver 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 Hiena Hiena Sai Hiena Hiena Será Caramba 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 Olha Hiena Eu vou estar ficando aqui Que isso O bicho está parando aí Ah eu sei o que está acontecendo aí Tá quase G1 Husking Tipo Fala Não Galera Eu vou ficar Tchau Tchau Tchau.